3 a 0 3 a 0 3 a 0 4 a 0 1 2 3 4 5 6 7 . 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 Tira o buchinho aqui. Vai lá. Vai lá. Vai lá perto da timidez, pô. É, vai lá, pô. Vai, vai, vai. Vai, 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 ó. Hut, 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 hut. Vai lá em um pequeno barco. Não tem! Vai! Valeira, 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 valeira. Chegamos, hein? 3 a 0, galão da massa. 3 a 1, 2 a 0, galão da massa. 3 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 a 0, galão da massa. 4 a 0, galão da massa. 4 a 0, galão da massa. 5 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 a 0, galão da massa. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.